E aí, Rogério, tudo bom? Como é que tá? Bom dia, Magrão. Bom dia a todos. Tô bem, graças a Deus. E vocês, como é que estão? Tudo tranquilo. Fala uma coisa. Tô sem voz. Tá sem voz. Aliás, você trabalhou a semana inteira. O que você tava fazendo aí? Não que você não trabalhe nas outras semanas, né? Mas foi a semana atípica. O que aconteceu aí? Nós tivemos um evento da Roar Educacional que chama O Rugido. É um evento onde eu trago gerentes de desenvolvimento econômico, assessores de investimento e pessoas, investidores de grande e pequeno porte pra americana, pra poder falar com eles sobre mercado financeiro, administração financeira, negócios e bolsa de valores e apresentar algumas oportunidades pra eles que existem no mundo do mercado financeiro. Tá certo. Eu vou passar algumas perguntas e alguns ouvintes aqui pra você responder. O pessoal tá dizendo aqui que o Haddad deu de 10 a 0 aí nos deputados da direita. Quando ele fez aquela contestação a respeito do precatório e tal, tal, tal. O que você pode falar pra ele? Explica direito o que aconteceu aí, Rogério, que depois tem uma outra pergunta também do Guerra. Não, na verdade, o Haddad, ele trouxe uma explicação dentro do conhecimento econômico e, claro, também trabalhando com a ideia do governo e o que o governo faz e qual é a ideia do posicionamento do governo em relação aos questionamentos por parte dos opositores. E ele se colocou muito bem na discussão, falou muito bem, explanou muito bem as ideias dele. E, assim, não tinha vencedor nessa história. Tinha alguém perguntando sobre um assunto e querendo saber sobre o assunto. E é normal que se questione o governo e que se questione quem está no poder pra você saber se, de fato, tá tomando conta do seu dinheiro, que é o meu, o seu e o dele também. Quem colocou isso de forma efetiva. E o Haddad foi muito bem nas suas colocações. Porque ele deu de 10 a 0. Eu digo que se ele deu de 10 a 0, ele deu de 10 a 0 nele mesmo, em outras explicações, aonde ele gaguejou, tropeçou, faltou dados, não tinha informação. Por exemplo... E agora, nesta, ele tinha. Deixa eu encaixar aqui uma história. Tudo bem, a respeito dos precatórios, que ficou pra esse governo pagar. Mas veja bem, governo passado teve pandemia. Esse governo não tem pandemia. Estamos aí no segundo ano do governo e já tá devendo mais do que na época da pandemia. Inclusive, você ficou de falar outro dia, são 14 bilhões, é alguma coisa assim? É, esse ano já passou de 14 bilhões. Já passou de 14. É, e a ideia é que o governo começou, o Fernando Haddad começou falando que esse ano... Era 0. Ia perseguir a meta 0, né? E aí é, no máximo, 0,5% negativo, a mais do que o crescimento. Só que já foi embora, né? Isso daí. Nós estamos... E ele tá falando do quarto mês, né? De... Tem o ano inteiro pela frente, né? Falta mais três vezes de quatro meses. São três vezes de quatro meses. Falta mais duas, né? Foi um terço do ano, falta mais dois terços do ano ainda. Se nós formos gastar... 40 é alguma coisa, né? Se nós formos gastar nessa mesma velocidade, nós vamos passar dos 50. Não tem a dúvida. Agora, me fala uma coisa, o Carlos Guerra. Será que no momento econômico, o Rogério vai falar da manipulação do boletim Focus, do Banco Central, teve isso, Rogério? Então, eu te mandei duas fotos aí. Por que que eles estão falando que tá tendo manipulação do boletim Focus? Por que que eles estão falando? O boletim Focus, ele é uma média de 160 analistas de bancos e corretoras que dão sua opinião sobre inflação, sobre crescimento econômico, sobre câmbio, sobre PIB, sobre o sistema econômico como um todo. O boletim Focus, ele é isso, é opinião de analista. E aí, tem mediana. A gente tem a expectativa de mercado e tem mediana agregada que é feita pelos analistas do Banco Central. São funcionários do Banco Central que pegam a análise desses 160 analistas e compilam a média e colocam lá. Olha, na média, os 160 analistas estão pensando isso. E pra eles, essa linha vermelha do IPCA, que é do ano que vem, tá disparando, tá subindo muito forte. Por quê? Porque gasto do governo do ano passado, mais os gastos excessivos esse ano, falta de expectativa de resultado primário melhorar, nominal muito menos. E aí, a notícia é contra eles. Como a notícia é contra, é manipulação. Se a notícia não é a favor do que eles estão dizendo, é fake news. Tá certo. Rogério, obrigado pela participação. Pra encerrar aqui, o pessoal tá dizendo que o Haddad é um negacionista econômico? É, não vamos rotular ele. Não é um negacionista econômico. Ele tem seu mérito, ele tem seu conhecimento, ele tem sua equipe de assessores que às vezes falham e que trazem a ele uma informação às vezes errada. Mas não é negacionista, não. Ele tá trabalhando, tá fazendo um trabalho dentro do que é apresentado pra ele, até muito bom, viu? Pelo que estão entregando pra ele. Ele tá trabalhando muito bem pelo que estão, nossa, pelo amor de Deus. O que ele tá recebendo, eu acho que eu, no lugar dele, teria feito muito pior. Tchau, Rogério. Um abraço. Tchau, um abraço. Eu sou o Rogério Araújo, da Roar Educacional. Se você quer saber mais sobre investimentos e como aplicar o seu dinheiro de forma inteligente, acesse rogeroaraújo.com.br.